Olha, nós tivemos mais um furto em residência aqui na região do Alto Uruguai, mas dessa vez o caso acabou em prisão. Foi no município de Ponte Preta e aconteceu na noite do último domingo, quando a Brigada Militar foi informada que um homem teria furtado um aparelho celular e R$ 80,00 em dinheiro numa casa no interior do município de Ponte Preta. Os policiais realizaram buscas e encontraram esse suspeito, segundo a BM, com R$ 73,00 e o celular, que foi reconhecido pela vítima. Diante dos partos, o homem de 23 anos de idade foi preso, levado para a delegacia de polícia aqui de Erechim, logo após o presídio estadual, após o registro da alcoência, foi encaminhado lá para o presídio estadual aqui da cidade.